Se você ligou o seu carro, né, aqui, você deu partida no carro aqui, ó, e o carro fica foda, ó, ele fez esse barulhinho aí, né, então quando ele se ligou, ele não fez esse barulhinho, então quando você liga, ele fica, nha, 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 por quê? É, bomba de combustível, se ele não fazesse barulhinho, é bomba de combustível, então o problema, o primeiro lugar você vai ver aqui, ó, Aqui, o mesmo é ver nesse fuzil aqui, tá vendo? Então o que acontece, aqui, ó, o que queimou, né, então esse negócio aqui, eu fiz, eu coloquei um fiozinho daqui do negativo, outro negativo, por quê? Porque aqui queimou, não tá dando negativo, o problema tá aqui, só que se trocar de fuzil, fica a mesma coisa, o problema não é o fuzil, é o encaixe do fuzil, tem só positivo, mas não tem negativo Então, você tem que pegar o negativo emprestado daqui, e colocar aqui, até você chegar na oficina, o mecânico faz um trabalho melhor, pra você chegar na... Então você vai pegar um fiozinho assim, e colocar aqui, ó, de um negativo pro outro negativo, negativo pro outro negativo emprestado, então você vai pegar o negativo emprestado E aí, tá vendo? Então se eu tirar esse fiozinho, ele não liga, né, aqui que tão, ó, tá vendo? Aqui, ó, o que que tá vendo, ó, ó o barulhinho que faz, tá vendo? Aí vai ligar, ó, vamos ver, né? Aí ligou, ó, vou desligar aqui agora Então O problema tá aqui, você vai fazer isso aqui, ó, pegar um fiozinho assim, um pedaço, um pedaço de fio, fio de antena, de televisão Aí, você vai vir e fazer aqui, ó, isso aqui, ó, ligar do negativo, fiozinho, até o outro negativo, até pra você chegar na oficina Aí o mecânico vai chegar até em casa, guardar o carro Então, se o carro não tá ligando, é bomba de combustível, então o problema é esse fusível primeiro aqui Se você ver, você ligou isso aqui e não funcionou, então, você vai nesse outro aqui, ó Nesse relê, esse relê também faz parte daqui É o relê de bomba de combustível Por quê? Porque esse relê Esse relê aí, ele vem de fábrica com a voltagem pequena Então, o que acontece? Eles mandam uma bateria com a voltagem pequena, aí você troca de bateria Com a voltagem maior Aí, às vezes, às vezes acontece de quem mais esse relê Então, você tem que colocar um relê maior também aqui Trocar esse relê pequeno, colocar um relê maior Mas, geralmente, relê dificilmente dá problema Então, geralmente, o problema mais é aqui, ó Por quê? Pega fogo Então, em todos os carros populares, acontece isso Pega fogo aqui, coisa do fuzil, no negativo Dá curto no negativo E O negativo não funciona Então, você tem que fazer Um gambiar aqui do negativo para o outro negativo Até você levar no mecânico E o mecânico fazer um serviço de primeira, né? Ser provisório Você leva no mecânico Até chegar na oficina Pra você não deixar o carro na rua Se você vai pagar 250 de guincha, é melhor você Se você não quiser chamar o seguro Você coloca esse fio aqui Se você tem seguro, tudo bem Mas quem não tem seguro Tá guinchar o carro Então, você coloca um fiozinho assim, ó Aqui, ó Fiozinho De um negativo para o outro Aqui, assim, ó Como se fosse assim, certo? Porque Então, o problema aqui é no negativo Ele não tá dando negativo Então, tem o positivo normal Mas o negativo não tem Porque deu curto, queimou Então, não tem negativo Então, você vai pegar o negativo emprestado Desse outro lugar que não tem Não tem fuzil Pode ver aqui Tá vendo? Só tem de um lado Não tem Mas ele tem negativo Só não tem positivo E aqui você vai usar Então, a fábrica já deixa esse negativo extra pra isso Quando der problema nesse, você usa esse Então, o que você vai fazer? Não tem como pôr o fuzil daqui pra cá Então, você vai pegar emprestado o negativo desse aqui E colocar nesse Entendeu? Aí vai funcionar na hora Então, o problema tá no negativo do fuzil Não adianta trocar o fuzil O fuzil tá bom